O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Dia 27 agora, encerra o prazo para quem quer retirar a segunda via do título eleitoral. A segunda via do título eleitoral é aquele eleitor que fez o recadastramento biométrico e perdeu o seu documento. Está necessitando dele e a gente está orientando que leve o título nessa primeira eleição biométrica em TAPS. Então tem até quinta-feira para retirar a segunda via. Documento necessário, um documento oficial com foto. Simplesmente isso, chega aqui o nosso horário das 10 da manhã às 5 da tarde. E o pessoal vai ser atendido aqui e retirar a sua segunda via. É, perfeito. Assim, nós temos aqui em TAPS 3.357 eleitores que não fizeram recadastramento biométrico. Esses eleitores encontram-se na situação de cancelamento, por não ter vindo fazer o recadastramento. Esses eleitores não estão aptos a votar, eles não vão constar, inclusive no caderno de votação não vão constar. Então, não consta no caderno, não consta na urna. Esses eleitores podem começar a regularizar depois das eleições. Eu recomendo a partir de 16 de novembro. A notícia oficial do Tribunal Superior Eleitoral é a partir de 5 de novembro, a gente sabe disso. Por que eu recomendo a partir de 16? Porque aí já desafogou a questão do rescaldo do segundo turno para nós aqui. Nós ficamos com o pessoal reduzido, na realidade, vamos ficar só em dois aí, a partir do dia 5. E nós recomendamos que a pessoa nos procure a partir de 16, até para nós podermos organizar essa final de eleição e já retomar a pleno o nosso trabalho administrativo ou burocrático, que é a feitura de títulos. Esse eleitor tem que nos procurar com carteira de identidade ou documento oficial com foto, melhor dizendo, documento oficial com foto, o comprovante de residência importantíssimo, é obrigatório, CPF se tiver e o título antigo se eu tiver também. É o eleitor que está cancelado. Legenda por Sônia Ruberti